Eu sou brilha bem, olha a do local como é que tá Agora sim Também vou dar um brilho no meu É, meu, você brilha Só as mulheres com ele Então, pessoal, esse que tá aqui É pra vocês falar, vou vocês contar um segredo dele É pobre Você tem namorada? Eu, tem namorada Ah, tem namorada, daqui a pouco vai engravidar A vida dele vai piorar, hein E não é 50? Tá no jogo Olha, você não tem dinheiro aí, vai fazer aqui então Temos quem? Papoite Migos, já chupou esse Tô no raço quando dá minha tropa Tô no duro quando dá minha força Tô prestes a chegar no topo, meu nigga Pô, descrei que nem ligo pros cavoias Me gosta tá batendo e sem morotes Me gosta tá batendo em boca, só no Quero pagar comigo no bolso